Música Primeira já foi, hein? Ô, delícia! Outra em cima da caçamba da caminhonete aí. Vamos voltar lá atrás, lá. Lá no portão tem que sair de rede. Tamo junto, cambada. Doze horas e uns quebradas. É isso aí. São doze horas e uns quebrados. Temperatura só desse tempinho que tá debaixo de sol quente aqui subiu de treze graus, hein? Thank you! Aí, malucão, abriu pra mim lá. O outro tá aqui próximo, aqui, né? A próxima entrega. Agora o outro lá falou pra mim dar uma ré lá atrás, lá. Sem derrubar a casa do homem ali, ó. Então, vamos lá. Vamos ver? Veja isso, obrigado! Você também! Vamos sair Vamos sair, vamos sair devagarzinho Aoooooo! Que delícia! Vambora para a próxima? É... fica... Eu não coloquei ali não, né? Não, né? Acho que umas 12 milhas só daqui, tá pertinho Tá bem próximo O peso agora tá todinho aqui na frente RH 16... RH... RH... RH 17... 5QR 5... Q... R... Vamos ver... Boundary Street 16 milhas Que a gente volta aqui pro rumo da... A... M23, né? Passei por aqui agora Não filmei a entrada Porque tava no telefone, como sempre Fofocando e falando mal da vida dos outros Opa! Parece que você mata o piscreteiro, hein? Hihihihihi Caralho! Fiz minha pausa de 45 minutos aí, né? Rigi 4 horas e 27 minutos certinhos 28... 27 quando eu parei ali fora Aí eu puxei pra dentro da 28, né? Ou seja, quase as 4 horas e meia, né? E eu vim de boa pra não... Pra economizar diesel, né? Aí bem aqui embaixo aqui que eu me toquei Que eu tava atrasando, né? Eita, pô! Senão não vai dar tempo de eu chegar Vamos acelerar um pouco, né? De 20 graus, carro pra 13 A próxima... O pátio lá... Eu não sei se eles tem pátio Mas eu vi que a entrada deles é grande É grande, né? É... Só que eu não entendi se eles vão descarregar ali Ou se vão... Ou se tem algum outro canto lá pra dentro E se é ali onde eu vi pelo Google Maps, né? Porque a gente... A gente dá aquela controlada básica no Google Maps Porque nós é Nutella raiz, né? Ou seja, a gente faz os negócios top... Fodaticamente top Mas a gente usa as Nutellage, né? Então, Nutellão raiz E lá pelo Google Maps, sabe? Aqui bem na porta, assim, da loja Assim, dá pra ver, assim Que eles tem um... Um parking, né? Um estacionamento deles bem grande, assim Bem na porta, né? Dá até pra ver os... As marcas de pneu lá dentro, lá, né? Não sei se... Talvez ali com os caminhões que... Né? É... Giram ali pra descarregar Ou seja, né? Se tiver cheio de carro Vai ser um problema Se não tiver cheio de carro Já que tá em quarentena A estrada tá vazia e tudo mais Tá uma cor bonita agora Tá um verde vivo É... O povo tá em quarentena Talvez não... Não tenha ninguém Apesar que a... Teve um aumento... Exponencial Olha só a... A dialética, né? Um aumento exponencial No consumo de... Artigos... Fala agora jornalista, né? Teve um aumento exponencial No consumo... De artigos de floricodura Ou seja, as pessoas estão em casa Sem fazer... Sem ter porra nenhuma pra fazer Desculpa, sem ter... Muito o que fazer Estão se dedicando... A... A jardinagem, né? Lá na onde eu vou carregar a terra lá... O pessoal lá tá... Tá com bastante carga, né? Pra... Pra... Pra floriculturas, né? Mas muita carga mesmo Muitos não... Não querem... Não podem sair na rua, né? Então... Eles ficam em casa mexendo com as... Com as plantinhas... Com as plantas... Abriram a loja... B&Q... B&Q... Acho que é B&Q... Uma dessas lojas aí que vende... É... É... Agora me vem a palavra em italiano... Mas eu não sei como é que fala em português... No italiano eles chamam de bricolage, né? Bricolage... Ou seja... O que vendem aquelas... É... 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 Um pouco faz... Faz você mesmo, né? Vamos falar assim... Que vende aqueles artigos de... Madeira... É... Pintura... É... Não pra... É... Pra construção civil mesmo... Mas pra pequenas... Pequenas coisas, né? Tipo o cara levantar uma cerquinha pequenininha ali... Essas... Essas besteiras assim, né? Não chega a ser... Não é uma loja de material de construção... Não chega a ser uma loja de material de construção... E não é também... É uma... Vamos falar aqui uma... Alguma coisa ali no meio, né? Tipo... Acho que no Brasil tem, né? Não sei se tem... Acho que tem... Tipo... Leroy... Leroy Merlin... A loja do Leroy Merlin... Você vai lá dentro e compra duas madeirinhas... Duas ripas... Pra consertar a seca... Ou pra... Remendar o forro... Ou... Ah, tá tendo uma mufa ali... O cara vai lá comprar uma lata de... De... Anti-mufa... E vai lá e tira a moça... Essas besteirinhas assim... Eles reabriram esses dias atrás aí... Tiveram que exagerar o estacionamento todinho... Pra fazer a serpentezinha, né? Do tanto de gente que deu, né? Todinho, né? Uma parte do estacionamento foi... Tiraram, né? Tiraram os carros... Pra fazer essa serpente... Do tanto de gente que tinha... A loja outra que tem próximo da minha casa ali... Que chama... Não B&Q... Mas chama... B&M... Agora já nem sei... Mas essa outra chama B&Q... Bom... Uma porra dessa aí... Essa B&M... Ela nunca fechou... Então assim... Usar esses artigos aí... Que o pessoal tá em casa sem fazer nada... E passa o dia todo fazendo... Nessas... Esses hobbies aí... Né? Jardinais... Essas... Pequenas reparações... Você vê aquela... A gente vê aquela parte lá... Que tá completamente vazia, né? Não tem... Não acha prego mais... Não acha martelo... Não acha... Nada... O diesel meu... Tá quase acabando... Tá quase chegando a reserva aí... Vamos colocar aqui no maps... Aqui agora... Acho que a saída era 2... Eu tô trocando e-mail... Com o cara aqui da Amazon... Que eu tô fodido com eles aqui... Por causa do problema... Que eu tive ontem lá, né? Pra descarregar lá... Meia carga lá... Eles me seguraram lá o dia todo, né? Aí você manda a porra do e-mail... O cara nem leu o trem... Nem leu, né? Aí ele dá aquelas respostas de... É... Praticamente que é automática, né? É... Porque eu tinha falado lá... Que eu ia tomar uma multa... Se eu não conseguisse cobrir essa carga aqui, né? Essa que eu peguei agora... Agora... Que eu peguei hoje de manhã... Era pra ter carregado ontem, né? Essa entrega aqui era pra ontem... Essa que eu fiz agora... E essa outra aqui pra hoje de manhã... Ou seja... Tô chegando lá com algumas horas atrasado na segunda, né? Porque a primeira eu ainda consegui fazê-la rápida ainda, né? Hoje de manhã... Hoje, né? No caso, né? E o cara lá foi super gente boa, né? Reclamou nem nada... Mas... Aí eu fudido com eles falando que... Que é assim... Se você erra... Eles tiram a sua porcentagem de... 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 De performance... Porque é isso... Porque é aquilo assim... Qualquer coisinha é culpa sua... A indústria do transporte funciona... Não funciona assim, né? Digamos que o lado mais importante seamos nós... Mas... Ao mesmo tempo... Colocam a gente no lado mais fraco... Ou seja... Qualquer merda é culpa sua... E ontem... Eu cheguei lá... Aquele horário, né? Tudo mais ali... Fiquei ali... O dia todo fui sair de lá... Nove e meia da noite... Né? Por culpa dessa bosta aí... Aí eu mando uma puta de e-mail pro cara... Fudido da vida... O cara vai lá e me responde... É... Somos muito... É... Estamos muito felizes com a sua... É... Colaboração com a gente... É... Qualquer coisa... É... Entra em contato com não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Aí lá embaixo ele escreveu... É... Porque eu tinha escrito lá que eu ia... Eu ia ter problema se eu perdesse essa carga... Aí ele falou... É... Se por acaso você não conseguiu cobrir uma carga nossa... Por favor... É... Rejeita a carga o mais rápido possível... No modo que a gente possa... Encontrar outra pessoa pra cobrir a carga... Aí eu fui lá e me escrevi outro... Fela da puta... Você leu o que eu escrevi pelo menos? Não escrevi fela da puta não... Mas escrevi um trem bem... Bem arrogante, né? Tá claro... Tá evidente que você não tá nem leu o que eu escrevi aí, caralho... Aí eu mandei os prints das ligações que eu fiz... Mandei os prints da... Dos negócios que... Né? As fotos lá dos papéis lá do portão... Tudo aquela porra toda ali, né? Aí o cara tá mandando e-mail aqui... Mas como assim não quiser descarregar? É o caralho... Tá escrito aí, porra... Eles falaram que a carga é pra sexta-feira... Como assim? Como assim? E por que falaram assim, porra? Mas não pode acontecer isso... Uau! Parabéns! E a minha raiva é... É que... Nem muito por eles, né? Porque assim... Às vezes tem carga boa, às vezes tem carga ruim... Mais ruim que boa, né? Tem carga que pagou a miséria e você fica agarrado ali o dia todo... Pra ganhar porra nenhuma... E... Mas o problema que eu fiquei fodido foi com... Com... Com esse que me passa essas cargas aqui... Porque a... O frete desse cara aqui, ele é muito bom... Né? Ele é ótimo... Ele tem carga direto lá de cima aqui pra baixo... Então assim... Eu tenho que arrumar daqui pra subir... Né? Lá de cima ele fala... Olha, Henrique... Qualquer hora que você estiver aqui em cima... Você me fala que eu te arrumo pra descer... Então assim... Eu não queria sujar com o cara, né? Porque obviamente... Eu sujando com ele... Ele tá sujando com quem tá... Com essa empresa aqui que tá passando essa carga... Né? Que quem produz, né? Quem produz a... O artigo, né? Vamos falar assim... E o preço dele é ótimo, né? Tipo assim... O preço do frete dele, ele é ótimo... Ou seja... Você caga em cima do cara... Ele vai tá cagando em cima da empresa... E a empresa vai cagar de volta em cima dele... Ele vai cagar em cima de mim, né? Como o mar tá cheio de peixe... Pela arrumar outra empresa pra cobrir... É dar... Faz uma olhada... Dá mais agora? Tá todo mundo procurando trabalho? Não tem... Não tem trabalho pra porra nenhuma? O cara faz isso aqui, ó... Vai chover de empresa aí... Pra... Pra cobrir as cargas dele... Aí você tem que ficar como uma prostituta... Tem que foder calada... Tô te pagando... Calada... Badia... Parece que a gente tá... É a mesma coisa, né? Parece uma prostituta do transporte, né? Tô te pagando... Dá uma chupadinha aí também, caralho... Tá desse modelo... Foda, hein? Foda, foda, foda... Aí o pessoal vai lá comentar... Não, Henrique... Fica tranquilo... Que isso... Não, não tô nervoso não, porra... Tô tranquilão... Não dá pra ver, não? Tô tranquilo... Pensa no caboclo tranquilo... Ó o pátio da voz ali, ó... Ih, já pescaram, ó... Ihu... Tá lá na balança aí, ó... Olha lá na balança, lá... Eita... Aí eu tô aqui rindo aqui... Não, quando eu estiver voltando... Eles me param... Aí o pessoal pergunta se não tem balança lá, ó... É aquilo ali... O vídeo aí que eu coloquei esse tempo atrás, aí... Que é a primeira vez que a polícia me para aqui... Porque foi realmente a primeira vez... Pra fazer esse tipo de controle aí, né? Eu nunca tinha passado esse tipo de controle... Eles têm essas... Essas... Esses parquezinhos... Esses pátiozinhos... Porque ninguém aí com balança... Num escritóriozinho ali... Onde eles fazem todos os controles, né? Tacógrafo... Peso... Pneu... Parafuso... Porca... Tudo, né? Eles controlam tudo ali, né? O caminhão estiver de acordo com o que eles querem... Ferro... Vamos sair aqui... Eu nem controlei se... Essa imagem estava... Legal, né? Vai lá, retarda... Trabalha! Caralho... Melhor que o freio motor do Volvo Vagazinho... Para não derrubar, ó... Para não misturar a pizza lá atrás Eles devem estar por aqui, quer ver? Como é que chama? Bowney Nursery Ah, é lá! Já que é esse daqui, não é esse daqui não, é que é de lá! O porteiro do cara está fechado ali, hein? O que é que vai abrir lá? O que é que vai abrir lá? É isso daí! Opa! O cara vinha gaysado, hein? Era bem onde eu tinha visto no Google Maps Opa! 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 Olha, olha! Vou botar atenção aqui, senão vou quebrar a cerca do... Olhando para a filha bonita do dono, dando ré, acabar derrubando a cerca dele e a árvore lá atrás, ó! Me dê de novo, papai! Caralho! Caralho! Opa! E a menina que me descarregou, hein? Opa! 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 Me dê de novo, papai! Multiplica, senhor! Caralho! Tá vendo o que eles estão fazendo ali, ó? Eles colocaram uns pallets no chão com uns números, a pessoa liga, pede e ela fala, ah! O seu produto vai ficar na... na... no pallet e tal, né? Igual esse que chegou aqui agora com o carro, tá lá, pegou o número 1, comprou as florzinhas dele vai embora, sem ter que ir lá dentro, né? Paga tudo no cartão pra evitar o contacto, né? Ou seja, tá tudo contactless. Eu vou falar pra vocês, essa moeirada que trabalha com coisa agrícola, esses negócios assim. As bichas é brutas, hein? Credo. Muito bonita, menina. Muito, mas muito bonita. Só que a bicha é rústica. Caralho, a moeira que subiu da piadeira e pegou o martelo e pá, e puxa as travas de lá. Ela toda bonitinha, toda delicadinha. Eu falei assim, não, pra deixar que a que as travas da do trailer eu solto pra você, né? Só deu aquela olhada de rabo de oia e eu falei assim, não sei como é que funciona. Já foi lá, já soltou as travas tudo e já puxou pra lá e puxou pra cá e já ajudou a abrir a lona. Eu, caralho! Eu, bicho maria, hein? O olho verdinho, 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 verdinho. Assim, assim, assim... Multiplica, senhor! Ah, caralho, aqui não tem como... Ih, merda! Ih, saí pro lado errado. Aqui não tem como subir pra ir lá pro... Aqui dá também, mas vai pegar uma estrada ruim pra caralho aí. Saí pro lado errado. Vacilei. Onde que eu tenho que virar aqui? A23, M23, acho que é aqui, ó. Nem pra ser tensão da nossa placa. Era só ter virado aqui. Caralho. Não prestei atenção. Se fodeu. Em outra loja que eu fui entregar também tinha uma moça que trabalhava. Só que essa já... Já era mais coroona, né? Tipo... Essa aqui era novinha, ela. Não, vinte e alguma coisa. Vinte e cinco, por aí. Na outra lá que eu fui, a moça já tinha ali os seus... Quase... Cinquenta, por aí, né? Quarenta, cinquenta. Uma mulherada que trabalha nesses negócios, é... Nem é brinquedo, não, hein? Sessenta e nove milhas. Daqui até em casa. Chegar lá, eu tenho que ir trocar a peça no Volvo lá, o sensor que tava quebrado lá, que até hoje é um mexido aqui, ó. Vou trocar aqui lá hoje, que hoje ele vai sair pra trabalhar, né? Graças a Deus. A polícia não vai bem. Cadê eles? Sumiram. Isso aí, vamos ficando por aqui. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fui, bro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.